é bem pessoal eu tô ofertando aqui uma sala de sinais e os resultados tão simplesmente espetaculares é praticamente 80% de acerto no primeiro alvo o basicamente os sinais eles são no par btc é para aumentar a posição em btc porque quem me acompanha aqui no canal sabe que o meu target sabe que o meu alvo para btc é em torno de 200 mil dólares então hoje não tem sentido a gente ficar buscando sinal é fora do par btc mas como muita gente gosta de alavancar para aumentar o patrimônio eu tô ofertando também sinais em um sdt numa comum como uma cortesia e também tá com uma assertividade brutal já eu já ofertei alguns sinais de usdt ó atingiu target um e esse aqui em um dia e nove horas o outro foi poucas horas no par btc é swing trade normalmente o sinal ele é o primeiro alvo é atingido em até 24 horas são raros os casos em que a gente passa de um dia que foi em 24 horas e seis minutos aqui foi só seis minutos mas enfim fica esse registro para acessar a sala de sinais basta clicar no no link abaixo na descrição do vídeo a sala custa 300 reais por mês mas quem já tá na sala sabe que isso aí se paga é muito rapidamente tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto para analisar a TRX quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço